Vai reagir agora o Presidente do Chega, vamos ouvir André Ventura. Há um dia atrás e passar um pano sobre tudo o que tem acontecido no Governo nos últimos anos. Isso não é positivo, nem nos traz nada de positivo. Aquilo a que assistimos nos últimos dias é particularmente preocupante e o desfecho que teve hoje é ainda mais preocupante. Gostava de deixar claro duas ou três coisas. A primeira é a clara incapacidade, falta de autoridade e de condições políticas que Fernando Medina tem neste momento para continuar a liderar as finanças. Enquanto o seu Secretário de Estado, que liderou as negociações da TAP com o Governo, se permite manter em funções este Ministério e este Ministro, percebemos que temos um Governo à deriva e sem qualquer capacidade política. O caso de Fernando Medina, de que não sabia de nada e de que o seu Governo não sabia de nada e de que a sua participação no Governo nada tem a ver com este dossier, é particularmente inquietante. Mas é a responsabilidade do Primeiro-Ministro de Portugal que o mantém em funções. Fernando Medina já não tem quaisquer condições de se manter como Ministro das Finanças. Quando esperávamos do Primeiro-Ministro uma palavra sobre os consequentes tumultos que temos tido no Governo, sobre a estabilidade que os portugueses precisam, sobre a estabilidade que os portugueses exigem, temos a nomeação de dois novos Ministros. A incapacidade de rejuvenescer, a incapacidade de ir buscar qualidade, à sociedade civil é hoje clara para António Costa. Portanto, ninguém, ninguém sequer atravessar por António Costa e por este Governo Socialista. E isso já diz muito das condições em que este Governo continua a operar. Por isso foi ao aparelho socialista. Foi onde consegue, sem filtros, ir melhor. E onde lhe dizem todos que sim. Ao próprio partido. Sem rejuvenescimento, sem capacidade política renovada, sem capacidade e prestígio junto da sociedade civil, podíamos ter hoje um Governo diferente. Temos um Governo de aparelho e de bois. Permitam-me que me prenda especialmente na nomeação de João Galamba. A nomeação de João Galamba, e vou dizê-lo com todas as palavras, é uma afronta ao país e é uma afronta à justiça. É sabido que João Galamba está a ser investigado pelos negócios do lítio e do hidrogênio. É sabido que a Procuradoria-Geral da República não deu ainda mais esclarecimentos sobre esse caso, mas temos informação sólida e suficiente de que há investigações em curso muito graves sobre o uso de dinheiros públicos e que aparentemente envolvem Galamba. Sabemos também, e sabemos de fundo segura, que João Galamba tem, entre outros elementos do seu currículo, o ter sido quem avisou José Sócrates da Operação Marquês numa outra afronta à justiça que não podemos esquecer. É por isso que digo isto. O Chega não se pauta na vida política por perseguições pessoais, mas esta nomeação é uma afronta aos portugueses de bem. Esta nomeação é uma afronta à justiça e ao seu prestígio. É uma afronta àqueles que há anos lutam para evitar o ciclo de favores políticos que se instalou em Portugal. Ao momento em que falamos, não sabemos que casos, em que estado ou em que fase se encontram muitos destes processos judiciais a que me referi. Sabemos que eles existem e que visam, pelo menos segundo as notícias, João Galamba. Tentou António Costa obter alguns esclarecimentos junto da Sra. Procuradora-Geral da República sobre isto? Procurou saber em que fase poderia ou não estar qualquer investigação que envolvesse o hidrogênio e o lítio e que envolvesse o uso de dinheiros públicos indevidamente, nomeadamente pelo futuro Ministro João Galamba? O Presidente da República colocou essas questões? Deveria ter colocado se vai dar posse a estes Ministros e se tem que aceitar a posse. Depois de um ciclo político, marcado por escândalos, incompatibilidades, indemnizações indevidas que levam o Ministério Público a abrir inquéritos, nomear um Ministro visado pela Justiça precisamente num outro inquérito desta gravidade, pelo menos parece ser uma afronta ao Estado de Direito e parece ser uma afronta aos portugueses. O Presidente da República aparentemente aceitou dar posse a João Galamba. Na nossa perspectiva não o deveria ter feito e deveria ter pressionado o Primeiro Ministro para uma escolha diferenciada. É certo que o João Galamba era já Secretário de Estado, mas os casos que o envolvem vão fragilizar a autoridade política do Governo e foi essa autoridade política que levou, segundo Fernando Medina, ao afastamento da Secretária de Estado, Alexandra Reis. Ou seja, o Governo, para ganhar autoridade política, afasta uma Secretária de Estado envolvida potencialmente numa irregularidade de atribuição de indemnizações. Mas nomeia um Ministro, aparentemente segundo as notícias, envolvido num escândalo ainda maior. Isto não é garantir autoridade política. Isto é minar o prestígio do Governo. É minar a autoridade política do país e é pôr em causa os alicerces do Estado de Direito. Não sabemos se estas nomeações e estas escolhas que futuro vão ter do ponto de vista político. Ao contrário de alguns Ministros, ninguém sabe o futuro na política. Mas sabemos que isto não contribuiu para melhorar o prestígio do Governo. Os portugueses neste momento criam garantias sólidas de que podem contar com o Governo nos próximos tempos para lutar contra a inflação, o aumento da prestação da casa, o aumento brutal dos bens e serviços, nomeadamente dos bens essenciais. Não querem um Governo permanentemente atrás de casos. Mas parece que António Costa escolhe, deliberadamente, manter Ministros e Secretários de Estado com casos atrás deles. Talvez Fernando Medina, João Galamba e outros sejam úteis ao Primeiro-Ministro, para se manter ele sempre como o homem por trás da cortina que nunca tem que dizer nada e aparece nos momentos-chave. Acontece que esse tempo está a passar e cada vez mais os portugueses vão exigir transparência, como disse o Presidente da República, e o risco de um Governo em desagregação acelerada, envolto em casos e em escândalos, é cada vez maior. É isso que temos que evitar e é isso que estas duas nomeações não fazem. Aprofundam o fosso entre o Governo e os portugueses. Na nossa perspectiva, são uma afronta à justiça e uma afronta ao Estado de Direito e à separação de poderes. Vamos opor-nos e assim informaremos disso o Presidente da República. Legenda Adriana Zanotto